Galera, olha só a situação da tarrafa aí, segura aí meu brother. Tem saco não, olha só. Nunca vi isso. E vai pegar peixe, tá? E vai pegar. Vai mostrar pra você ver que o trem vai sair peixe com força ali, só peixe bruto. Vamos ver, né? Presta atenção que você vai ver. Vamos pegar uns peixes aqui, galera, nesse criatório aqui, pra gente levar pra gente comer. Eu vou comprar alguns peixes aqui, beleza? O rapazinho vai bater a tarrafa aí nessa poça aí, ó. Mostra aí, meu filho, como é que faz. Tão vendo? O cara é bom. Deixa eu passar aqui. Chega um pouquinho pra lá, mocinha. Aqui fica melhor. Aqui pega peixe, não pega? Ruim. Eu acho que pega, mas eu acho que não peguei nada não. Eita! Ué! Pegou umas grandes ainda. Ué, fez o saco? Doideira, rapaz! Vamos ver se vier umas brutas aí. Cadê? Vem, vem uns brutas. Melhor que lá, tchau. Aí, galera. Olha, essa aqui nós vamos levar algumas pra gente comer, olha. Bruta mesmo, gente. Show, hein? Rapaz, que tarrafa doida. Como é que forçando essa tarrafa aí? Deixa ele bater? Pode. Bater? Vai, Gustavo. Agora vai, agora vai. Eu não acredito em você. Rapaz, em golzinho você jogou? Tudo isso, tudo isso pra nada. Tudo isso pra nada. Não, você se... Não, você se... Não, você vai pular aí dentro, Renan. Não, eu... Ele joga o contrário, ele não segura igual a nós. Ele fez a metade. Pegou, Gustavo? Agora sim, agora pegou. Era pra ter feito isso antes, hein? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, que vergonha. Pegou nada. Ah, pegou um aqui. Pegou um cambute. Um cambute? Um cambute. Sério? Aqui. Na moral, rapaz, você saiu de tão longe pra pegar um cambute, Gustavo. É, pra mim. Meu Deus do céu. Tô brincando não, amigo. Aqui. Rapaz, pegou um cambute. Olha só, cara. Um cambute. Vai fazer eu entrar na água de novo. Meu Deus, um cambute. Rapaz, tem cambute demais lá onde nós moramos. Parabéns, Gustavo. Você é o cara. Meu troféu. Então vamos lá, vou ter que levantar de novo essa virosa. Pera aí, pai. Olha. Quadrada. Quadrada. Rapaz, o cara fez... Nossa. Bom. É um artista. A carrafa quadrada. Quadrada. Essa foi a... E aí? Vem. Bateu nada ainda não. Pegou. Pegou algumas. E doido. Olha só. Pegou. É você mesmo, Gustavo. Cadê quantas, pai? Rapaz. Hã? Deixa eu ver aqui. Caralho. Ô, Prédio. Moça, deixa eu passar aqui. Oh, obrigado. Calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Olha. Essa aqui, moça. Vai. Soltar aqui. Olha, rapaz, olha essa aqui. Rapaz, pegou uma grande aqui, hein? Aí, galera, ó. Mais umas aí que a gente vai pegar pra levar pra comer, ó. É mais provado. Essa aqui é minha. Show de bola. Não, agora dá pra fazer um vídeo aqui. Galera, na tarrafa deu isso aí. O Prédio tá puxando, tá levantando ali pra separar uns peixes pra gente levar, ó. Agora nós vamos separar uns peixes aqui pra gente levar pra fazer aquele fritado. Top. É, Prédio. Não, mas você já tá... Tá fugindo, Prédio. Tá fugindo. Baixa elas. Não, tem muito. Galera, é muito peixe, galera. Vamos aqui. Apesar de você. Ô, Gustavo, no outro lado. Outro lado, Gustavo. Outro lado. É, é isso aí. Bate, Gustavo. Vem embora, Gustavo. Se sujando tudo, porra. Vem embora, pode vir, pode vir. Olha aí. Bate assim, ó. É, olha o tamanho que tá de lá comigo. Olha a mão. Vai, tu vai, tu vai pegar uns peixes, tá? Onde tá? Bota o balde aqui, pega, Gustavo. Ô, bichinho bruto. Você é doido. Você é doido. Nossa. É aqui que a gente escolhe os peixes pra levar, ó. Vou deixar liberar um pouco, a gente tem muito. Vai. Vou deixar um pouquinho pouco. Pode vir. Rapaz, não sei nem o que que eu escolho aqui, galera. Aqui, ó. É aqui que nós vamos escolher. Olha aí, uma bitelona ali, Gustavo. Ô, Tião. Aonde? Pega esse topo, Mike. Hã? Pega esse topo. Pega esse topo. Esperar acalmar. Deixa acalmar. Vai aqui, gente. Fala aí. Pega. Grandona, as grandonas. Eita. Eita, baque. Sai fora. É aqui, ó. Vou pegar. Passar no topo. Passar no topo. Aí, ó. Isso. Vai, Mike. Vou botar aí, grandona. É pequena ainda, não? Não dá batir o cartelão na minha mão. Calma aí. Tá pequena, sai, Tião. Pequena. Aí, ó. Bruta. Caça uma grande, pro Mike. Tá, Mike. Uma grande, Mike. Calma aí. Que difícil desconectar. É grande, 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 boa. Sai, Mike. Pega a boca. Tem que gostarzinho, hein? Boa. Agora dá uma calma, Mike. Isso. Isso aí, hein? Você vai querer também, prego? É, pode botar um monte aí, se quiser. Pega, Mike. Vai querer também. Vou pegar um monte, encher esse trem aí, que eu vou... Ó, o Zé vai pegar ali. Não precisa nem de mim. Nossa, aí, ó. Filé. Pode vir. Nós vamos separar, que nós vamos pegar esse monte aqui e vamos botar ali. Só um pussar. Só um 10 quilos só. Não tá vendo que tá cheio, hein? Deve me pegar ali, mais. Deve me pegar. Só de lá, pro senhor, quer? Não, qualquer um ali. Pega mais, aí tem que eu preciso ir levado ali. Vai pegar outro pussar? Vai, outro, né? Não tá. Olha, Mike. Olha o que dá. O senhor quer ajuda? Aqui, aqui. Quer que pegue alguma coisa? Pegue. Isso aí, tem. Isso. Olha o tamanho dessa. Isso. Aí. Aqui. Vai, Mike. Olha o grande do ninho. Grande do ninho. Nossa, Mike. Bonita. Espera. É assim que nós pesca, garoto. Não adianta ir afobado. Rodrigo. Ah. Vai, Mike. Vai, Mike. Pega esse tabaquinho pra ele, Mike. Esse preto aí, ó. É, esse preto aí. Isso. Bota a mão na boca, não, hein, Mike. Mike, olha aqui, ó. Ele dá uma rabada. Galera, Mike. Aqui, ó. Esse daqui tá maior. Dei a patinha. Não tá aqui, não? Não. Esse daqui daí tá aqui, não? Esse daqui é de tabaquinho. Esse daqui, Mike. Não, meu peixe. Ah, ui. Boa, mas esse peixe tá dando no Mike, hein, bicho. Cadê? Segura que eu ajudo ele, Rodrigo. Aê. Que menino. Consegue gravar certinho? Vou tentar. Obrigado. Cadê o outro? Vamos aí. Vai pegar. Pega mais outro, Zé. Vou pegar outro. Vou pegar outro. Não. 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 Não sei, não. Peraí, vai pegar mais outro que sai. Baixa um pouquinho. Aí, leva lá. Vai. É pra vender essas aí? É. Acabou? Acabou. 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 Vai pegar mais alguma? Não, eu não. Tá bom. Dá umas 5, 6 pra cada um aí, tio? Tá bom. Olha, calma. Você viu? Quatro, vira. Grumatão! Olha só, galera. Peixe bonito demais. Dá um beijinho nele, pente. Show de bola, galera. É isso aí, hein? Mostrando pra vocês aí que nós viemos comprar peixe aqui pra gente comer mesmo, olha. É que é pra mim, o Tião, o Maico e o Gustavo. O Gustavo quer os tambaqui, ó. Lógico. O Gustavo quer os tambaqui. Não, o Gustavo quer os tambaqui. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. Olha a barriguinha. Uhum. Maravilha. Show. Olha, bota o dedo assim, ó, Rodrigo. Então, galera, vamos lá. Pegamos os peixe lá que a gente vai levar, que a gente comprou pra poder levar pra comer. Vocês viram aí, que é a aventura top aí. Gustavão, mas o Plety lá, entrou lá pra poder separar pra nós. E hoje, aí, ó, galera, também vou levar pro lago também que eu comprei aqui, ó. Olha só. Show de bola, gente. É mesmo, né? Fica quieto. Deixa eu tirar onda. Aí, galera, as carpas que eu vou colocar no lago aí, ó. Tem uma que é espelhada, gente, olha. Top. Que coisa linda, gente. Vou colocar no lago, beleza? É isso aí, galera. Fizemos mais uma aventura aqui na Aquabel aqui junto com o Prety, beleza? Localização na descrição do vídeo e o link do canal dele pra vocês entenderem como que funciona esse aqui tudo, que tem sempre vídeo lá, galera. Vai lá e se inscreve no canal dele. Não é não, Prety? É isso aí, galera. Vai lá, se inscreve lá e nós estamos juntos, beleza? Pra acompanhar aí como é que é a aventura dele aqui na Aquabel, que é essa variedade de peixes incríveis aqui. Tem muito tanque, muito peixe, muita variedade de peixes aí, beleza? E é um lugar que vende peixe também aí. Alevino, quanto grande, pra comer do jeito que vocês quiserem. Chega aqui e adquire aí os seus peixes, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo aí. Pesca selvagem. E fui! Pesca selvagem.